Boa tarde, 1h33 aqui na Ensolarada São José do Rio Preto. Estamos aqui com muita satisfação, muito felizes, porque gente, eu estou admirado, ontem, só no Facebook, ao vivo, quem duvidar pode olhar, quase 6 mil pessoas no Facebook assistiram a Hora da Verdade. Então vocês estão no canal Certo no Lugar, Certo e na Hora Certa. Gente, eu quero deixar bem claro para vocês que o nosso WhatsApp, eu dei um nome novo para ele, é o WhatsApp do povo. Vai passar aí no GC, coloca o nosso WhatsApp, olha, é o 99617 aqui de Black River, 996120226. É o WhatsApp do povo. E eu fiquei muito feliz ontem, o pessoal já mandando casos novos, o pessoal já fazendo a sua reclamação, nota 10. Estou muito feliz, viu gente? Olha, hoje, hoje, como eu havia dito ontem, tá? Sobe a música aí, Rafael, sobe aquela música lá, Rafael, sobe aí. Casos de feminicídio. Põe alerta toda a população. Todo mundo já sabe, o assunto, o Dia das Mulheres foi semana passada, estamos no Mês das Mulheres. E hoje, eu trago aqui a doutora D'Alice, delegada de polícia de Rio Preto, e vou trazer alguns casos, algumas situações que você ou alguém da sua família pode estar passando. Roda o VT aí. Uma vendedora ambulante foi ameaçada via internet. A mulher, que não quis ser identificada, ficou com tanto medo que deixou de trabalhar. Eu não tenho que trabalhar mais, porque eu, é, pareceu um rapaz, deu nada, ficou com o salgado comigo. Depois da segunda semana, ele já me pediu, é, pra mim poder fazer, minha amiguinha, ficar com ele. E como eu não fiz isso, porque ela nunca vai deixar o namorado dela pra ficar com outra pessoa, e aí ele, é, se revoltou contra mim, numa quarta-feira, e começou a mandar ameaça pra mim, pelo MCG. Então, eu fui trabalhar segunda, terça, na quarta-noite, eu vi as mensagens, e é direto, e até me ligar, ele tá me ligando. E por causa disso, eu não tô indo mais pro terminal, e tô querendo até ir embora da cidade. A amiguinha que ela se refere no depoimento era uma colega de trabalho, porque um cliente fantasiou uma paixão doentia. Eu jamais conversei com ele mais por muito tempo, pra mim ele era só um cliente normal, eu atendia como qualquer pessoa. Depois ele ia embora, na verdade, eu acho que eu nunca sorri pra ele. Foi algo que ele criou na mente dele, fantasiou, e a parte da minha tia foi só me avisar, né, me ajudar, me orientar. O homem enviou várias mensagens cheias de ódio. Eu, no começo, andei respondendo pra ele o porquê, ele tá me ameaçando, que eu não fiz nada pra ele. E aí ele manda outras mensagens piores, me xingando, me xingando mesmo palavrões feio, e falando que quando me pegar, vai me amarrar de fio, e vai me bater até eu fazer necessidade de máscara. Palavras fortes, que levaram a vendedora a registrar um boletim de ocorrência. Ele escolheu justamente uma pessoa indefesa, como ele fala, que é uma velha, magenta, né, uma pessoa indefesa pra poder estar ameaçando, e que ele viu que ali não tinha ninguém assim que eu podia contar, e até que ponto mais mulheres estamos, né, no meio das pessoas que não conseguem respeitar as mulheres. Hoje, ela guarda da justiça a segurança que procura. Enquanto isso, ela se sente presa dentro da própria casa. Eu nunca passei por isso, e é a primeira vez que eu tô passando por essa situação, eu tô muito triste, ele não caiu nem a ficha ainda, que eu não sei o porquê que ele tá me ameaçando. Tá aqui o boletim de ocorrência, que aqui é a hora da verdade, então a gente não mostra só imagens e talvez situações, tá aqui, vamos preservar o nome da nossa amiguinha, nossa personagem, tá aqui o B.O., eu li esse B.O., e eu quero contar pra vocês o drama dela, olha só. Ela é uma trabalhadora que permanece constantemente ali no Terminal Rodoviário de Rio Preto, vendendo o seu salgadinho, e tem a sobrinha, né, a amiga ou sobrinha, parece que tem algum grau de parentesco, que também trabalha ali. O rapaz que se diz simpático, sabe, começou a puxar a conversa, conversa vai, conversa vem, e aí já quis que ela intermediasse aí um namorico com a moça. Ora, bolas, ninguém é obrigado a namorar ninguém, muito menos a gostar de alguém. E a coisa não vingou, a coisa não deu certo, tá tudo no B.O., viu, gente? E infelizmente, infelizmente, esse cidadão, né, esse cidadão misturou alhos com bugalhos. E aí começa, começa o drama. Vocês viram a covardia desse cidadão? Se é que merece, se é que merece ser chamada de cidadão, porque é um covarde. Mexer com mulher, agredir animalzinho, esses caboclos são bons pra fazer isso, né, quer ver mexer com homem, com autoridade. Então, fazer isso com as nossas mulheres, é muito fácil, né, com os mais fracos. Então, hoje, gente, nós estamos trazendo tudo isso que está acontecendo, vocês já sabem, e nós temos que registrar aqui, porque nós somos a sua voz. A nossa indignação, porque virou mania. Agora dá porrada em mulher, virou mania. É, parece que virou, é, liberou geral, tá certo? E não é assim. Às vezes a mulher está com uma roupa mais justa. Mulher com roupa justa, não é autorização pra mexer, injuriar e maltratar, ô, seus mal-educados, tá bom? As mulheres têm o direito de se vestir e permanecer onde estiverem. E mesmo que ela tivesse uma mulher se insinuando, né, pro cidadão, isso não dá o direito também de agir dessa forma. Nós vivemos num país civilizado e de leis. E graças a Deus temos aqui a lei Maria da Penha. Agora, isso é crime. Isso é crime que esse rapaz fez. O BO já fala do 147. 147 é o crime de ameaça. E fala do 140, que é o crime de injúria. E a nossa personagem fez certinho, foi na delegacia. Só que a história não pode morrer com a ida da delegacia. Por isso que daqui a pouco, no segundo bloco, a doutora Dallice vai explicar pra você aí de casa qual é a sequência disso. E, gente, eu estava conversando agora há pouco com a doutora Dallice. E a grande verdade, falta educação nesse país, gente. Porque se você não matar o problema ali na raiz, a criança cresce vendo o pai e a mãe se degladiando, ele vai achar que isso é normal. Então nós precisamos de mais espiritualidade, educação na base. Nós temos aqui apenas hoje o problema no meio, que é a agressão às nossas mulheres. Tá? Só que falta antes educação e depois falta providência. Vamos chamar o nosso intervalo, gente? Daqui a pouco a gente volta à doutora Dallice. Até daqui a pouco. Eu não sou muito fã de carnaval, de folia de carnaval, mas eu gosto de descansar no carnaval e viajar de férias. E vocês sabem, anunciar com a gente aqui é sinal de credibilidade e respeito com o consumidor. Então eu vou falar da Tonelli pra vocês. Gente, eu conheço trabalho confiável, tá? Durante o mês inteiro, confira os preços imbatíveis que fizeram pra nós, gente. Olha lá. Pneu Aro 13. Pneu Aro 13 a partir de R$ 119,90. Pneu Aro 14 a partir de R$ 179,90. E o Pneu Aro 15 a partir de R$ 1,99,90. Tá muito bom. E o Pneu Aro 16, good year, hein? Olha a marca top aí. A partir de R$ 2,69,90. E mais um detalhe, o par de amortecedores. Agora a palavrinha, atenção, remanufaturado. Acertei. Então o par de amortecedor remanufaturado a partir de R$ 99,90. E essa última oferta aqui eu achei fantástico. Kit revisão, troca de correia dentada, mais tensor, mais troca de óleo. A partir de R$ 2,99,90 para os carros nacionais. E pra finalizar e arrematar, já mandar um abraço, pessoal da Tonelli, tudo em 10 vezes no cartão. Ó, o pessoal tá lá na Avenida Nossa Senhora da Paz, 2341. O telefone pra agendar é facinho. 0,800, que é de graça, 500, 3 mil. 0,800, 500, 3 mil. Beleza, então? Um abraço, pessoal da Tonelli, tá? Parabéns pra essas ofertas. Bom, gente, infelizmente, nesse cenário de violência, a mulher é quase sempre a vítima. E o caso que a gente mostrou agora há pouco é mais um entre tantos outros que acontecem aqui em nosso país. E os números confirmam isso. Vamos dar uma olhadinha? Tinha medo. Às vezes eu guardava faca, eu guardava as coisas escondidas, com medo dele achar. Foram 14 anos ao lado do marido agressor. A mulher de 42 anos conseguiu se separar a três e carrega, até hoje, as marcas psicológicas do relacionamento abusivo. A história dela é a mesma de tantas outras mulheres que sofrem em silêncio. A realidade é que ser mulher, por si só, já é uma condição de risco. O último levantamento sobre a vitimização da mulher, feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelou que 536 mulheres foram agredidas por hora no Brasil só no ano passado. O que significa 4 milhões e 700 mil vítimas que sofreram algum tipo de violência doméstica. A grande maioria dos casos aconteceu dentro de casa. Em Rio Preto, por exemplo, no último ano foram registrados três feminicídios e mais cinco casos de tentativa de homicídio. Mais de 700 lesões corporais foram denunciadas e o número de ameaças ultrapassou os mil casos. Foram expedidas também 900 medidas protetivas. As vítimas desses crimes costumam ter o mesmo perfil, reflexo de uma cultura machista. A polícia civil investiga e prende os agressores, mas não consegue fazer o trabalho preventivo. Em Rio Preto, existe uma rede de apoio que oferece serviços psicológicos, jurídicos e de assistência social. Só no ano passado, 1.200 mulheres foram atendidas. Um trabalho importante para o resgate da autonomia das vítimas. Nós temos uma Secretaria Municipal, com o Departamento de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que segue todas aquelas normas e diretrizes, políticas públicas do governo federal, tudo fundamentado em lei e nós investimos na desconstrução dessa violência. As vítimas precisam encontrar coragem, apoio, orientação. Precisam se tornar empoderadas, independentes. É uma luta difícil, mas que quando vencida, traz a melhor das sensações. Quando eu entendi que pequeno era ele, que pegava uma pessoa mais frágil que ele, fazia aquilo que ele fazia, eu entendo que o pequeno era ele e que eu fui grande de superar, de passar por cima e de, sabe, vencer essa situação. Olha, gente, o WhatsApp do povo aqui está bombando, hein? Está bombando. Então, quero todo mundo aqui no WhatsApp do povo. Vamos mandar o BO que está acontecendo, aquele problema do direito do consumidor, que você não é respeitado, aquele abuso que você tem sofrido. Aqui é a hora da verdade. Estamos aqui na TV da família para defender você e seus direitos, tá bom? Mas agora, falar de coisa boa também. Joga aqui, produção. Hoje eu tenho bola azul, gente. Olha só, num negócio tão chato que nós conversamos, essas agressões com as nossas mulheres, né? Mas eu tenho uma bola azul sobre esse assunto. Olha que coisa boa. Na última quinta-feira, o novo governador do Rio de Janeiro, do juiz Wilson Witzel, nome chique, né? Ele sancionou uma lei que proíbe pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha de assumirem cargos de confiança na administração estadual. Olha aí que legal, ó. Beijo aí para o pessoal do Rio de Janeiro, para os cariocas. Parabéns para o nosso governador carioca. Beijo. Bola azul para o governador. Parabéns. Iniciativa fantástica, tá? Bom, mas dando sequência agora, porque não adianta apenas nós trazermos esses números estarecedores, esses casos que nos deixam realmente chocados. Hoje eu estou aqui com a doutora Dalles. Faça favor, doutora Dalles. Doutora Dalles, essa é a nossa entrevistada, viu? O microfone, doutora. Chega aqui. Quem não conhece a doutora, né? A gente conhece dos meios acadêmicos, né? Mas tem algumas pessoas que, infelizmente, eu já ouvi falar, quando o cara fala meio bravo com a mulher, ela fala assim, eu vou falar com a doutora Dalles. Então, essa mulher aqui, ela é uma onça no bom sentido, tá? Defende de unhas e dentes as nossas mulheres. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Muito bom estar participando do seu programa. Obrigado, doutora. Maravilha. Obrigado, doutora. Nós falamos já tudo o que tem acontecido. Agora, o caso dessa nossa personagem, né? Ela foi à delegacia, nós sabemos que ela fez o BO, mas eu tenho percebido que, às vezes, falta uma continuidade, uma falta de informação. Apesar do atendimento, tenho que registrar aqui, o atendimento na Delegacia das Mulheres é muito bom, é bem humanizado. Até um abraço para toda a equipe que trabalha lá, né? Eu conheço, minha esposa tem amizade com algumas serventuárias lá também. Mas conta para a gente, como deve proceder? O que acontece depois do BO? Olha, Jean, a gente tem situações, assim, de violência doméstica e violência fora do espaço doméstico. Mas, enfim, há delitos de lesão corporal, quando se trata de violência doméstica, que a delegada, né? Ela se obriga a instaurar o inquérito policial para apuração dos fatos. Mas tem delito que depende da representação, ou seja, da manifestação de vontade dessa mulher. Nós orientamos, nós consignamos no verso da ocorrência que ela tem, dispõe de seis meses para ofertar essa representação. Mas, muitas vezes, no calor da emoção, sabe? Nervosa, confusa, ela não presta atenção nessa observação. Vou até mostrar, doutora. Permite até te interromper um pouquinho ali? Eu vou mostrar para o pessoal aqui, ó. É essa parte aqui, está aqui no BO. Isso. Consegue puxar isso pertinho? Tem aqui, viu, gente? Está escrito esses seis meses, viu? Continua lá, doutora. Só para o pessoal lembrar que está no verso do boletim de ocorrência, tá? Então, elas acabam, esse boletim tem validade de seis meses, quando se trata de ameaça, de injúria, de informação, calúnia, né? Então, depois de seis meses, não tem como ela reclamar providências policiais. Então, a gente, né? Acho que a importância de você fazer essa indagação é no sentido de conscientizar essas mulheres. É porque depois, doutora, aí chega lá, sete meses depois, o marmanjo apronta, aí a vítima diz, é, mas a polícia não fez nada, eu fui na delegacia e não aconteceu nada. Então, doutora Dalles, gente, está explicando. Você faz o boletim de ocorrência, mas você tem que voltar, porque a lei assim diz, porque é uma ação que a gente chama de penal privada. Por quê? É uma coisa muito íntima. Então, às vezes, aquela pessoa, se fosse outro crime, um homicídio, até ameaça, né, doutora? Lesão grave. Lesão grave. E essa aí é automático, né? Automático. Se for lesão e tal, é automático. Por quê? Porque a autoridade policial é um crime que a gente chama em direito de público. Então, tem o interesse público. Esses outros crimes, em que pese ser o interesse de todo mundo resolver, mas às vezes é a intimidade da pessoa, né, doutora? Tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada. Então, senhoritas, senhoras, vamos gravar isso. O marmanjo fica manso aí. Ele está manso, parece que está dormindo, mas continua um leão, viu? Então, ele é manso, mas você não pode entrar na onda dele, não. Ainda mais, você já repetiu, né, doutora? É porque a violência é crescente, né? Começa com as ofensas, aí ameaças, agressão física e, infelizmente, né, culminam com morte, né? Como nós já fizemos ano passado. Nós tratamos de três casos de feminicídios, outros cinco tentados. E fora o que a DIG também trabalhou, esclareceu, quando não se tem autoria de imediato, aí é a DIG que trabalha em cima. E, pelo visto, aí foram 11 mulheres assassinadas ano passado. Doutora, eu vou falar uma coisa. Eu falei muito, eu dividi em três etapas o feminicídio. Eu dividi no início, que é a base da construção da sociedade, às vezes uma família desestruturada, um pai que já tem o hábito de agredir, acaba motivando, incentivando o filho a fazer isso. Depois nós temos o crime em si, né, que é o feminicídio em si, e as outras, os outros crimes de ameaça, a injúria. Mas eu pergunto o seguinte para a senhora, e o depois? Quando essa vítima foi lá, ela fez a representação, o processo andou, existe uma estrutura governamental para acolher essa mulher, para ela ter realmente segurança e tocar a sua vida? Olha, Jean, nessa terceira etapa, as mulheres são encaminhadas à Secretaria da Mulher. Que, por sua vez, tem o contato com a rede pública municipal. Então, ela que vai fazer esse devido encaminhamento. Então, elas usam aí das universidades, que tem esses núcleos de atendimento e outros setores mais. Então, infelizmente, eu acho que essas políticas públicas deveriam ser melhor incrementadas, sabe, para dar um respaldo, né, porque tem situação que tatua a alma, né, essa mulher nunca vai conseguir ter uma vida normal. É, inclusive, essa moça que nós vimos aqui, essa personagem, ela diz que vai mudar de Rio Preto. Ela está com tanto medo desse mandrião. Depois, vocês procuram aí que é mandrião no dicionário, que eu falei de propósito, ver para o pessoal estudar um pouquinho também, né. Esse mandrião aí, ele assustou tanto ela que a moça vai embora de Rio Preto. Isso é péssimo, você vê desestrutura toda uma família, né. Então, você, é importante, agora fica aquela dúvida, né. A doutora explicou bem, olha, tem como a gente encaminhar para a Secretaria das Mulheres. Em Rio Preto tem, viu, gente. Em Rio Preto é a professora Maure, né, que é a secretária, né. Inclusive, vou pedir, acho que até o WhatsApp deles aí, pedi para colocar, tá. Acho que tem um WhatsApp para fazer denúncia e tal, tá. Agora, Rio Preto tem essa estrutura. Agora, e as outras cidades, será que tem, né, doutora Dara? Ainda mais cidade de porte pequeno, né. De porte pequeno, né. Mas uma coisa também que me chamou a atenção é a coisa para ir meio demorada também. Tinha que ter uma estrutura, penso eu, o governo do Estado, agora que vai uma crítica construtiva que a hora da verdade faz. O governo do Estado precisa montar uma estrutura de bate e pronto. A mulher já chega na delegacia, já está com aquele problema todo. Se ela já sentir ali, doutora, uma estrutura com assistente social, psicólogo, toda essa situação, talvez teria um andamento melhor, um desenrolar melhor. Bem melhor, seria mais humanizado, eu digo. Isso sim seria humanizado. Isso seria importante para nós, né. Com certeza, porque você encaminha para lá, para encaminhar e ir para outro lugar. Olha o tanto que essa mulher caminha. Exatamente, ela já sofreu. Tem condições financeiras, muitas vezes, sabe, dependendo de ônibus, às vezes vão a pé. Então, eu acho que precisa, acho não, tenho certeza, precisa estruturar melhor esse atendimento. A polícia está fazendo o seu trabalho como pode, com dificuldades, porque a demanda é muito grande. Temos leis boas, né, acho que a nossa legislação é boa, né. Não, 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 inclusive a lei Maria da Penha, né, realmente criou um mecanismo que defende a mulher, que nos dá condição de trabalhar, de prender esse agressor em determinadas situações, sabe. Mas o que precisa é implementar essas políticas. Agora, doutora, me fala uma coisa. Aquela mulher que está nos assistindo agora, que lá sozinha, sofre calada, apanhando do marido, tem como ela fazer essa denúncia de uma forma sigilosa, de forma que amanhã o marido seja procurado de forma mais discreta para que ela tenha condições? Um exemplo, eu vou fazer a denúncia do marido, mas eu quero um dia que eu estou viajando, eu quero sair da minha casa, algo do tipo. Existe um mecanismo nesse sentido? Olha, pelo 180, porque todas as denúncias são checadas. Pelo 180. Agora, se a mulher aparece na delegacia e fala, doutora, eu estou passando por toda essa situação constrangedora, mas se eu denunciasse, ele souber que fui eu, ele ia acabar me matando. Então, nós vamos formular uma denúncia como se fosse oriunda, procedente de terceiros. Maravilha, maravilha. E vamos chamar esse indivíduo e vamos conversar, porque o que está faltando também na delegacia é esse pessoal para recepcionar a mulher. Entendi, entendi. Porque o número de ocorrência é muito alto. Tem uns números aqui, doutora, interessante, os números são alarmantes, isso nos preocupam demais. Em novembro, a ONU divulgou um relatório sobre feminicídio no mundo, que apontou que, infelizmente, num total de 87 mil mulheres, olha, 87 mil, foram intencionalmente mortas no mundo em 2017. Mais da metade delas pelos parceiros íntimos de dentro de casa. Então, às vezes, um vizinho, né, doutora Dalles, que sabe que isso está acontecendo, ele pode fazer essa bênção e ligar no 180. Com certeza, com certeza, hoje a filosofia é nesse sentido, que qualquer um pode botar a colher, né, em briga de marido e mulher. Tem que colocar, mudou, a filosofia mudou, viu, gente, mudou, mudou. Doutora Dalles, muito agradecido, parabéns pelo seu trabalho, sou seu fã, viu? Obrigada, obrigada. E quando o pessoal chega nervoso, que o marido fez isso aqui, chama a doutora Dalles, tá bom? Deus abençoe a senhora, viu? Pode aguardar ali, nós vamos... Gente, eu quero lembrar que amanhã, amanhã, nós vamos tratar do transporte público coletivo municipal aqui de Rio Preto, ó, muito bacana, vamos ter a participação do secretário de trânsito, vamos abordar algumas questões, vai buscar algumas soluções, vai estar muito legal, vamos fazer um comparativo. Você acha que o ônibus está lotado, não está lotado? Nós vamos ensinar vocês a fazer a conta, como funciona a conta. E, ó, outra novidade, a partir de sexta-feira próxima, nós vamos ter de olho no combustível. Aqui, na Hora da Verdade, nós vamos bater o martelo para aquele que vender combustível barato e bom, tá bom? Gente, muito obrigado, Deus abençoe, até amanhã. E, ó, WhatsApp do Pouco, está comendo quente. Um grande abraço. E, ó, WhatsApp do Pouco, está comendo quente. 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 E, ó, WhatsApp do Pouco, está comendo quente.